Fala meu povo, minha gente, bom dia ou boa noite ainda, são, não, bom dia, são 4h35 da manhã, já tô saindo de casa, indo lá pro hospital, essa semana eu reinicio na enfermaria, continuo em cirurgia geral, mas eu volto pra enfermaria, semana passada eu tava no bloco, agora na enfermaria, aí na enfermaria a gente chega bem mais cedinho, porque às 7h a gente tá tudo pronto, os pacientes evoluídos, os pacientes que vão pra cirurgia já prontos pra ir pro bloco cirúrgico, às 7h. Hoje também é um dia que eu fico à tarde, permanência à tarde, então eu chego cedinho e saio lá pra às 7h30, 8h da noite, tô com meu lanche, levo a lanche, porque comer um pouquinho à tarde, né, e simbora, vamos lá trabalhar. Fala minha gente, ó, acabei de chegar aqui no hospital, na câmera tá mais escuro, sendo que ainda tá, quer dizer, na câmera tá mais claro, mas ainda tá bem escuro aqui, e minha gente, uma coisa que eu queria filmar hoje pra vocês, que me impressiona, todo dia que eu chego a esse horário, é a quantidade de pacientes que já tem aqui no hospital, em plena 4h e 50min da manhã. E isso, minha gente, é uma coisa que até me faz refletir, ao longo desses dias que a gente, assim, tá sendo exposto a uma rotina bem mais desgastante, acordar cedo, dormir tarde, o dia como um todo, ele é bem puxado, bem intenso, aí a gente vê esse tipo de situação daí, de pacientes que ou chegaram super cedinho, sei lá, eu tô chegando 4h e 50 da manhã, mas tem paciente que chega aqui 3h da manhã, tem paciente que tá aqui desde ontem, que eles precisaram chegar ontem à noite, dormir aqui na calçada em frente do hospital, pra poder ser atendido em frente do hospital. Isso daí é uma lição de vida mesmo, de saber dar valor às pequenas coisas na vida, e às vezes não são pequenas, são coisas que a gente tem, acha que é normal, mas que quando a gente para pra ver, pra refletir, são coisas gigantes que a gente tem na vida. O simples fato da gente acordar saudável, isso daí já é um motivo de agradecer. Editor, inclusive vou fazer até uma, eu tô com tempo, então vou fazer até uma reflexão aqui que eu tava escutando no Instagram. Minha gente, parênteses aqui de reflexão, tá? Porque essa situação daí sempre me faz refletir, todo dia que eu chego. Se vocês recebem de manhã a notícia de que ganharam 1 milhão de reais na conta, vocês ficam felizes? Demais, né? O dia vai ser até mais feliz, rindo, tudo. Aí no dia seguinte, vocês recebem a notícia de que ganharam 10 milhões de reais na conta de vocês. O dia vai ser feliz, provavelmente mais do que o normal. Vai tá com um sorriso de canta-canta-boca, distribuindo dinheiro aí, dando bom dia pra todo mundo, feliz, rindo. Aí no dia seguinte, mesma coisa. E a felicidade provavelmente vai se repetir e você acha que tá com a vida ganha pro resto da vida. E aí no dia seguinte, no quarto dia, você é colocado, exposto a duas opções. Ou mais um dia recebendo 10 milhões de reais e aquele será o seu último dia de vida. Ou a outra opção, você perde todo aquele dinheiro e segue com sua vida normal. O que é que as pessoas escolhem? Pelo menos imagino eu deixar de lado o dinheiro, aqueles milhões e milhões de reais, e escolhem poder acordar no outro dia. Isso mostra que o mais importante pra gente não são os bens acumulados, não são as benesses que a gente vai tendo no dia a dia, é simplesmente o fato da gente poder estar vivo, meu povo, com saúde. O simples fato de estar vivo deveria ser um motivo maior ainda de estar alegre, de ter um dia bom, de ter energia pro dia e dar o nosso melhor ao longo desse dia, do que, sei lá, possíveis de dinheiro e, enfim, que a gente possa ganhar. Não sei se ficou tão claro aí a ideia, eu acho que sim, mas acordei bem reflexivo hoje, principalmente vendo essa situação daí na frente. Mas enfim, tô saindo aqui do carro, vou entrar lá no serviço. Eu já selecionei meus pacientes que eu vou ficar acompanhando essa semana e um dos pacientes é um paciente que eu venho acompanhando desde a semana retrasada que eu também tava na enfermaria e tem, assim, uma relação... Eu acho que até vocês lembram que eu falei que tem uma relação paciente, principalmente família do paciente, com uma equipe médica bem atritosa por falta de comunicação. Então, tenho certeza que uma boa parte do meu tempo com essa família, principalmente a família, vai ser dando o meu melhor na parte de comunicação, de melhorar um pouquinho a comunicação que é visível com essa diferença. Na semana que eu iniciei com eles, a esposa do paciente tava bem armada quando eu cheguei, armada que eu digo é na questão defensiva, quando eu cheguei pra conversar com ela a primeira vez. Sendo que aí, ao longo da semana, com a conversa, com a preocupação em estreitar esse vínculo, equipe, paciente, deu pra perceber que ela foi ficando bem, bem, assim, aberta mesmo a conversa, a expor as suas angústias comigo. O que é um problema, porque não deveria ser papel meu, do doutorando, do estudante, tá se preocupando em fazer isso daí. Quer dizer, não deveria ser só meu, esse papel. Sendo que, infelizmente, aqui no serviço, tá sendo. Porque quando tem um paciente, um familiar, um pouquinho mais difícil, nesse jeito, difícil, bem entre aspas, tá meu povo? Porque ele tá no direito dele. É uma situação bem angustiante e a família tá no papel dela de ficar angustiada. Aí, quando tem essas situações que são mais difíceis de lidar, de se comunicar, às vezes a equipe se trava e vai justamente pro caminho oposto. Exclui aquela família, aquele paciente, aí é que a comunicação fica prejudicada mesmo. Aí, meu povo, ó, cheguei bem cedinho, mas agora já tô ficando na hora aqui, falando com vocês. Beleza, tô indo lá agora, iniciar o serviço. Um abraço, simbora! E aí, meu povo, ó, são 12 horas e meia em ponto. Vim aqui conversar com vocês no carro rapidinho. É muita coisa que a gente faz quando a gente tá na semana de enfermaria. Desde que eu cheguei aqui, vocês me viram chegando, a gente não para, meu povo. Chega, vai ver os pacientes, volta, passa visita, vai fazer todo o trabalho burocrático de escrever as evoluções, fazer, escrever as evoluções, fazer as admissões, escrever as admissões, dar as altas dos pacientes. Então, a gente realmente não para, não para, é muito agitado. E muito disso é por questão burocrática, como eu disse, é pra vocês. Escrever as coisas, escrever alta, escrever admissão, resgatar resultado de exame. Infelizmente, muito disso é devido à desestrutura de alguns serviços. Por exemplo, a questão do prontuário eletrônico. Quando se tem um prontuário eletrônico, tudo fica mais ágil. Solistação de exame, resgatar resultado de exame, fazer admissão alta, tudo fica mais rápido. Aqui, infelizmente, ainda não tem prontuário eletrônico. Então, o nosso trabalho manual é multiplicado por 10. Então, muito do nosso tempo aqui é realmente fazendo trabalho burocrático. Agora que acabou as atividades da manhã, já concluímos tudo o que tinha que fazer de manhã. Inclusive, admissões e altas da manhã. Estou indo almoçar rapidinho, porque eu estou morrendo de fome. Imaginem, o meu café da manhã foi 4 horas da manhã. Já são 12h30, estou morrendo de fome. E depois voltar para o serviço à tarde de novo, fazer as admissões da tarde. A rotatividade no serviço de cirurgia é muito grande. A gente interna o paciente, o paciente faz a cirurgia e assim que possível já dá alta. O tempo todo admitindo, faz o procedimento e dá alta. Admite, faz o que tem que fazer e dá alta. Rápido, tem que fazer girar os leitos. Então, cada alta, admissão e qualquer coisa é trabalho burocrático. E aí quem faz somos nós doutorandos. Quando a gente vai passar a visita, cada dia é um preceptor, um staff diferente. Alguns deles são legais, a gente consegue ter uma discussão teórica legal com eles. Mas a grande maioria é uma visita super rápida. A gente discute o que o paciente está precisando, o que está faltando para ele, o que ele já fez, os resultados. E define conduta, ponto. A parte teórica, acadêmica em si, eu já disse a vocês em outros vídeos. Eu realmente estou sentindo falta aqui nesse serviço. Beleza, meu povo? Deixa eu comer que eu estou com fome e correr para voltar para lá. Fala, meu povo, minha gente. Noite já de novo, são 8 horas da noite. É a hora que eu estou chegando em casa. Saí lá do hospital. O dia foi bem legal, assim, com bastante atividade. Tive a partir da evolução na enfermaria pela manhã. Almocei. E à tarde, eu e mais dois colegas, a gente estava de perma, de permanência. Resolver as admissões altas, pendências da enfermaria ao longo da tarde. E aí vai noite adentro. Foi até ágil hoje, minha gente. Porque normalmente a gente sai de lá mais ou menos 8, 8 e meia. E eu estou chegando em casa às 8. Então, foi tranquilo. Muito disso daí, minha gente, é por conta da... Eu penso assim, é por conta da equipe. Eu e meus outros dois colegas, a gente é bem ágil. Tem um perfil bem parecido de proatividade, de resolver as coisas. De realmente ir atrás e fazer. Mas foi pesado. Cansativo demais. E que nem eu estava falando para vocês ao longo do dia. É muita burocracia, meu povo. Muita, muita, muita. Mas acabou. Estou aqui em casa. Vou dormir. Vou jantar, dormir. E amanhã tem mais. Cedinho. Estou lá no hospital de novo. Bom dia, meu povo. Minha gente, saindo para mais um dia. Mais um dia que eu fico o dia todo lá no hospital. Hoje é quarta-feira. Eu não gravei vídeo ontem, na terça. Estava muito cansado. Porque na segunda eu passei o dia todo. Aí na terça foi só pela manhã. Mas que se estende até mais ou menos 2 da tarde. E aí hoje é mais um dia que eu passo o dia todo. Estou mais descansado. Preparado para ficar lá. E, minha gente, tem umas coisinhas interessantes que eu quero falar sobre. Um paciente que eu já venho falando dele há, acho que umas duas, duas ou até três semanas. Que tudo indica que a cirurgia desse paciente vai ocorrer na quinta, amanhã. Mas eu já falo com vocês. Mas bora lá. E aí, meu povo. Cheguei aqui no hospital. Tem um tempinho ainda. São 5 para as 5 da manhã. E aí eu vou falar com vocês um pouquinho sobre esse paciente daí que eu tinha... Eita. O que eu tinha dito a vocês. Que eu já estou acompanhando aí há um tempinho. Esse paciente está internado aqui no hospital desde abril. Ele foi abordado por conta de um tumor que estava crescendo em cólon ascendente no intestino grosso. Na parte ascendente do intestino grosso. E é uma cirurgia complicada. Sendo que ela evoluiu com algumas complicações. Fazendo fístula entre o intestino grosso e a pele. Teve que ser reabordado cirurgicamente. Algumas vezes. Ele já passou por 5 cirurgias. E agora ele está com uma ferida. Uma iliostomia. E uma fístula enterocutânea. Vou colocar a foto aí para vocês de como é que está o abdômen desse paciente. E desde abril o paciente, mas não só o paciente, principalmente a esposa. Mas toda a família está muito envolvida nesse internamento dele. A esposa está praticamente morando aqui desde abril. E assim, um paciente complicado desses. Que evoluiu com complicações cirúrgicas. Que são inerentes ao procedimento. É esperado que uma porcentagem dos pacientes evoluam com essas complicações. Eles precisam de muito... Todos os pacientes precisam de muita atenção. Mas esses pacientes que complicam. Que têm complicações. Precisam de mais atenção ainda. Principalmente para a família. O paciente em si, ele está um pouquinho desorientado. Com delírium. Que é um pouquinho esperado em pacientes idosos, principalmente. Que estão tanto tempo aqui internados. Mas a família está completamente consciente. E vendo o seu familiar. O seu ente querido. Decaindo cada vez mais. E sem uma previsão de cura. A família não sabe que o paciente vai ser curado ali. Naquele dia, pronto. Acabou. Para eles é tudo uma incógnita. Uma angústia de ver o seu familiar decaindo. E sem saber o que vai acontecer com ele. E infelizmente, meu povo. E aí eu nem sei como é que eu falo isso aqui. Mas o meu chefe, o preceptor, não é o residente. É realmente o cirurgião-chefe que foi quem operou ele. Tem vários aqui, viu? São vários cirurgiões. E cada paciente tem o seu cirurgião. Na enfermaria tem um monte. E cada paciente foi operado por um cirurgião. Ou vai ser operado por um cirurgião. E ele fica vinculado àquele médico. Então, tem vários staffs aqui. Vários preceptores. A maneira como o meu preceptor está conduzindo a conversa com a família. O lidar com a família, com a esposa. Está sendo de uma maneira que eu estou bem triste. Assim, discordando. Ao invés de escolher o caminho de conversar. De se aproximar. E tentar estreitar o laço com essa família. Melhorar a comunicação com a família. Está escolhendo justamente o oposto. Por ser uma família que está angustiada. Faz muitos questionamentos. Faz muito... O que quer saber o que está ocorrendo. É uma visita. Quando a gente vai passar o caso. É uma visita bem demorada. Ele prefere evitar. Evitar encontrar com a esposa. Conversar sobre o caso com a esposa. E está levando o nível dessa relação para realmente um extremo. Um extremo de judicialização do caso. E quem fica ali na linha de frente. Lidando todo dia com isso. Sou eu principalmente. O doutorando. Mas também o residente. Mas principalmente eu. Sou o que mais gasto tempo. Converso lá. E minha gente. É visível. Que a familiar. A esposa. O que ela quer é conversa. Ela quer simplesmente um pouquinho de luz. No caso do marido dela. Ela não quer brigar por brigar. Ela não quer discutir só por discutir. Porque é. Entre aspas. Ah. É chata. É briguenta. Não. É porque ela realmente está vendo o marido dela. Sem perspectiva de melhora de cura. E não está tendo conversa com o chefe. Com o cirurgião. Então muitas vezes. Ela acaba descontando essa angústia. Em mim. Que lido diretamente. Ou com o residente. Mas é muito visível. Que aquilo não é com nós. Ela só faz uma transferência. Para nós. A angústia dela é realmente com o staff. Com o cirurgião. E aí é um dilema. É uma angústia. A gente saber que algo está errado. Saber que não. Não é adequado aquela maneira de conduzir. Mas infelizmente a gente não pode fazer nada. Eu não vou poder pegar a mão do cirurgião. Levar até lá. Puxando ele. Porque ele é o chefe. Mas o que eu posso fazer. E eu converso isso bastante com o residente. Apesar dele ser residente. Ele é alguns anos mais novo do que eu. Então eu me sinto nessa posição também. De conversar com ele. Sobre isso. De que é essa relação mais conflituosa. Que às vezes parece que ela está sendo chata com a gente. Não é. Não é. É só uma questão de transferência. Do chefe para nós. Mas que a gente conversando. Dando espaço para ela. Ela desabafar. Ela se desmonta toda. E ela no final. Pelo menos na minha conversa. Quando eu acabo de conversar com ela. Ela me agradece. E me dá um abraço. É uma coisa no início da conversa. E outra coisa no final. E eu faço isso todo dia. É cansativo? É. Nem sempre a gente tem tempo. Nem sempre. Mas. Minha gente. É um caso que vai ser judicializado. Certamente. E a gente poder fazer a nossa parte. Não só por medo da judicialização não. Mas por consciência mesmo. Por ética. É importante. Nesses casos. Beleza? Esse paciente. Provavelmente vai ser operado amanhã. Ele já está no mapa. Da escala de cirúrgica de amanhã. Sendo que. A esposa agora está receosa. De deixar o paciente ser reabordado. Uma. Sexta vez. Pelo mesmo cirurgião. Que não conversa com ela. Nem com a família. Então. Por conta disso. Ontem. Eu e o residente. A gente. Realmente. Mandou uma mensagem um pouquinho mais incisiva. Pedindo para o staff vir. Conversar com a família. Porque. Ela. Talvez. Negue a cirurgia agora. Não vai querer. Eu acho que ela vai fazer. Vai liberar sim a cirurgia. Mas ela está receosa. Então. Hoje. Vai ter uma reunião. Sobre os casos. Que nem a. Semana passada eu disse. Que eu preparei uma apresentação. Para reunião clínica. Com os staffs. Aí. Hoje vai ter uma outra. Sendo que não fui eu. Que preparei a apresentação. E o. O staff. Vai estar presente nessa reunião. E aí a gente. Pediu. Para que ele fosse depois. Lá. Conversar com. Com a paciente. E aí ele disse que vai. Então vamos ver o que é que vai ocorrer. Beleza meu povo. São dificuldades. Que a gente tem que lidar também. Quer dizer. Tem que lidar não. Não deveríamos ter que lidar com isso. Mas. Faz parte da. Da profissão. E. E os. Bons exemplos. Estão aí para serem seguidos. Os maus exemplos. Estão aí para a gente. Aprender com. Com o erro. E não. E não repeti-los. Deixa eu ir agora aqui. Se eu estava. Um pouquinho adiantado. Agora eu estou. Na hora. Um abraço meu povo. Deixa eu entrar lá. Eu estou na enfermaria. Lembrando que eu estou na enfermaria. Eu chego. Evoluo os pacientes. Eu tenho alguns pacientes. Sob minha responsabilidade aqui. Então eu evoluo esses pacientes. Vejo as pendências. Depois passo visita com o chefe que passa a visita no dia aqui na enfermaria. E aí depois almoço. E à tarde eu fico de permanência. Para fazer as admissões. Dar alta. Resolver as pendências da enfermaria. Na parte da tarde. Tá bom? E aí saio lá para umas sete horas. Se Deus quiser um pouquinho antes. Então eu estou assinando para isso. Mas normalmente umas sete horas da noite. Tá bom povo? Um abraço. Tchau. Fala meu povo. Minha gente. Que nem nos vídeos passados. Tem alguns vídeos. Que eu faço a complementação. Ou mudo alguma coisinha. No final da semana. E aí eu retomo os vídeos. Vejo que é que precisa ser dito ainda. Ser mudado. Ou mudado, né? Para vir falar com vocês. Aí eu completo no domingo. Aí hoje, domingo, eu estou vindo falar com vocês desse dia aí. Foi na quarta-feira. Vocês viram pela manhã. Na quarta-feira eu estava com uma expectativa enorme para algumas situações complicadas que estavam ocorrendo. Inclusive com a reunião que o cirurgião ia ter com o paciente. E minha gente, essa reunião não ocorreu. Não ocorreu. Tiveram algumas tentativas minhas, tudo, residente, para que ela ocorresse. Mas não ocorreu. E eu imagino que vocês... E eu acho que vocês imaginam o quão chateada a família ficou. Eu também. Mas muito chateado mesmo. Eu passei o resto da quarta-feira chateado. Vocês vão ver amanhã na quinta-feira. Eu inicia no dia com uma energia mais down. Mais lá embaixo. E aí eu tinha gravado um vídeo na quarta-feira. Para falar com vocês sobre o que tinha ocorrido. Mas eu decidi deletar esse vídeo. E estou fazendo esse aqui agora. Tem coisas que a gente fala na hora que a gente está com um sentimento mais forte. Que a gente, quando repensa um pouco mais, a gente vê que não devia ter falado. Ou ter exposto da maneira que foi. Então, deu tempo ainda reformulando aqui o vídeo. Minha gente, a reunião não ocorreu. A família ficou bem chateada. E a cirurgia já está programada para ser no dia seguinte, na quinta-feira. E mesmo sem essa reunião, a família está indo quase que como última esperança mesmo. Aceitando isso daí. As filhas desse paciente estão um pouquinho mais setecentes. Mas a esposa vê essa cirurgia como uma maneira de ter o marido dela de volta, normal, em casa. Infelizmente, não vai ter mais. Ele já está com algumas sequelas, inclusive mentais. É um paciente que já teve um AVC prévio. Então, ele deu uma decaída importante nesse internamento. Mas, assim, não ocorreu. Eu fiquei chateado. A família ficou chateada. Enfim. Mas o que eu queria trazer aqui, nesse vídeo que eu estou refazendo, é um questionamento que eu fiquei muito nesse dia daí, que é quando a gente precisa tomar algumas condutas, reproduzir alguns discursos que a gente não concorda, que a gente discorda completamente. A gente está chateado e está tendo que fazer aquilo. Mesmo assim, a gente tem que fazer. Às vezes, isso vai ocorrer pela posição que a gente ocupa. Eu, por exemplo, eu sou apenas um doutorando. Enfim, nomenclatura não importa. Interno, doutorando, estudante, tanto faz. Não estou ainda em posição de bater de frente com qualquer coisa que seja lá dentro. Não estou nessa posição ainda. Eu não tomo condutas. A gente termina sendo um reprodutor de condutas que foram tomadas por residentes ou staffs. É uma situação complicada, meu povo, demais. Mas, pelo menos para mim, ficou uma reflexão enorme para o futuro. Primeiro de tudo é, maus exemplos não merecem ser repetidos. E, em segundo, o aprendizado de saber como se portar nessas situações. Da gente não concordar e ter que fazer alguma coisa. Mas, também, lá na frente, quando a gente tiver uma posição mais bem estabelecida, tiver um cargo, sei lá, tiver colegas trabalhando, a gente saber se posicionar muito bem e não deixar isso daí ocorrer. Para mim, ficou uma reflexão enorme ao longo desse dia. Enorme. Beleza, minha gente? Além de tudo, o staff, o cirurgião, ele é um excelente profissional. Excelente cirurgião, técnicas, habilidade enorme. Porém, uma falha gigantesca que eu venho falando desde o início é a questão de comunicação. Apesar, a despeito de toda habilidade que um profissional pode ter, todo conhecimento científico que um profissional pode ter, se ele não se comunica bem com o paciente, se ele não estira as lacunas de comunicação que pode ficar com o paciente, com a família, com a equipe multiprofissional, aquilo dali pode gerar problemas gigantes a curto, médio ou longo e longuíssimo prazo. Então, minha gente, vamos melhorar a comunicação. Beleza? Me contive muito aqui para fazer um discurso mais contido. E agora vamos para quinta-feira, meu povo. Até amanhã. E aí, meu povo? Bom dia. Cheguei aqui no hospital, iniciar o serviço. Vamos ver como é que vai ser o dia de hoje. Um abraço, meu povo. Bora comigo. E aí, na quinta-feira mesmo, minha gente, era, de fato, o dia da cirurgia desse paciente. Já adianto que a cirurgia não ocorreu por outros problemas. Mas, infelizmente, problema de banco de sangue. A gente não conseguiu sangue no banco do nosso hospital para esse paciente. E assim, como é um paciente grave, delicado e com a cirurgia bem grande, que estava programada, a gente precisava de reserva de sangue. Ou seja, se fosse o caso de fazer bolsa de sangue para o paciente, ter disponível. Sendo que o tipo de sangue dele no nosso banco de sangue do hospital não tinha. E aí, essa cirurgia foi reprogramada para a próxima semana, na terça-feira. Inclusive, eu estarei no bloco cirúrgico. Essa semana daí, eu estou na enfermaria. Enfermaria, na semana que vem, eu estarei no bloco cirúrgico, que a gente fica alternando. Então, provavelmente, eu vou conseguir acompanhar essa cirurgia. Então, por conta do banco de sangue, a gente não conseguiu fazer essa cirurgia. Mas vai ser na próxima semana. Está agendado e a gente já se organizou com relação a isso daí do banco de sangue. Mas, na quinta-feira, como é que foi? Era o dia da cirurgia. Então, não tinha como o cirurgião não estar presente no hospital. Ele foi. Inclusive, era o dia dele, como staff, fazer a visita de toda a enfermaria. E aí, já tinha um certo clima de tensão do momento que ele chegasse para conversar com o paciente. Com a família do paciente, né? As filhas, de novo, foram para o hospital. A esposa já fica lá todo dia. Mas as filhas vão quando conseguem folga do trabalho e marcam alguma reunião com o cirurgião. E elas queriam ir para tirar alguma dúvida. Antes, tirar alguma dúvida não. Tentar conversar com o cirurgião antes da cirurgia. E aí, já existia um certo clima de tensão quando fosse ocorrer esse encontro. E aí, minha gente, quando o staff entrou na enfermaria, já deu para perceber que estava realmente um clima tenso. Tiveram algumas falas da família do paciente para o staff, que já demonstrava ali uma tensão, uma certa aspereza na relação. Mas aí, a gente fez toda a visita dentro da enfermaria. E no final, a esposa do paciente, junto com as filhas, conduziram o staff para uma outra sala para ficarem isolados e poderem ter uma conversa. E era uma situação realmente muito, muito tensa. A esse ponto que chegou, foi tudo uma construção. Uma construção de falha de comunicação. Essa palavra vai ser a palavra desse vídeo aqui dessa semana. Comunicação, uma boa comunicação, que ela seja efetiva. Para que a relação médico-paciente seja construída de forma boa, sólida. Quando isso é feito de forma correta, toda uma situação péssima que poderia ter ocorrido, que é o caso disso daí, ela é evitada. Em casos extremos, até quando existe um erro médico, Quando a relação médico-paciente, ela é bem conduzida, ela é bem sólida, até esse erro, erro mesmo, erro médico, ele é meio que, entre aspas, perdoado pela família do paciente. Eles conduzem de uma maneira mais amistosa, amigável. Enfim, mas quando a comunicação é fraca, ruim, mal feita, ocorrem esses casos daí, em que não houve nenhum erro médico. Não houve, o cirurgião é muito competente. E é um caso tão delicado, com pacientes sofrendo algumas sequelas e algumas complicações que são esperadas, não foi por erro, é porque são realmente esperadas, mas a lacuna da comunicação existiu. E aí dá um espaço enorme para gerar alguns problemas nessa... Inclusive, quando eu falo isso, problemas, é realmente judicialização da coisa, tá? Então, minha gente, não vou me alongar mais muito nisso daí. A reunião ocorreu, a cirurgia liberou para que fosse feita a cirurgia. Mas, minha gente, não vou me alongar muito nisso daí, não, tá? Ocorreu a reunião, a família, quando acabou, ela estava muito mais tranquila. Ainda com um certo ressentimento, mas bem mais tranquila, tinham liberado para fazer a cirurgia, sendo que depois teve o problema aí das bolsas de sangue. Está remarcada para terça-feira da semana que vem a cirurgia. Beleza, meu povo? Fala, meu povo! Bom dia, minha gente! Para finalizar essa semana de atividades na enfermaria, hoje, sábado, é meu último dia nessa semana de enfermaria aqui na cirurgia geral. Aí, final de semana, a gente consegue chegar um pouquinho mais tarde, é dormir um pouquinho mais. Em vez de chegar umas 5, estou chegando 5,5. 5,35, na verdade. Beleza, minha gente? É um pouquinho mais de pacientes, porque vem menos doutorandos, então a gente fica com mais pacientes para dar conta. Mas, via de regra, é um dia de evolução tranquilo. A gente sai daqui mais ou menos uma hora e meia da tarde, mais ou menos. Beleza, meu povo? Simbora começar os trabalhos. Minha gente, manhã foi agitada, já vim os meus pacientes. Hoje eu fiquei com 8 pacientes. Já evoluí. A gente já teve a passagem de casa com nossos chefes, com os residentes também. E agora, dos meus pacientes, 3 estão indo de alta. Eu acabei de dar alta aos 3. Um foi uma pós-cirurgia de hérnia. Uma outra, uma pós-cirurgia de retirada de vesícula. Uma coléstica de tectomia por vídeo, com a paroscopia. E a terceira paciente, que foi de alta, foi uma pós-bariátrica. Ela fez uma redução de estômago. E a alta do paciente é um momento muito importante também. Porque é onde a gente vai passar as orientações, o que fazer, o que tomar, o que pode, o que não pode. Esses pacientes têm muitas dúvidas, às vezes, com coisas simples. Às vezes, quando retirar o esparadrapo da ferida. Então, é um momento importante para nós, para o paciente. Porque, às vezes, evita a complicação. O paciente, às vezes, acha que pode fazer uma coisa e não pode. Abraja, meu povo. Estou morrendo de fome. Perfeito na hora do almoço, já. E agora, sim, finalizando a semana. Concluiu, acabou. Essa semana foi uma semana bem pesada. Porque semanas de enfermaria são pesadas. A gente chega super cedo. Em alguns dias, sai super tarde. E essas últimas 4 semanas, ou seja, meu primeiro mês na cirurgia geral, foi pesado em dobro. Por quê? Normalmente, a gente roda em 27 pessoas lá. Sendo que a outra turma, ela está de férias. Só está a minha turma. Ou seja, metade do grupo. E aí, um rodízio que já é pesado, normalmente, estava rodando com metade do grupo. E aí, o grupo da minha turma, a turma 109 da Universidade de Pernambuco, ela teve que dar conta de tudo lá, dos serviços. E aí, na semana que vem, ou seja, a partir de segunda, a gente reinicia de volta com a outra metade da turma, quer dizer, com a outra turma que estava de férias. Então, o nosso grupo vai dobrar de tamanho. O rodízio vai tender a se normalizar, ser cansativo ainda, mas dentro do esperado, do normal. Tá bom, meu povo? Um abraço para vocês. Espero que tenham gostado aí desse vídeo dessa semana. e até a semana que vem. Eu volto para o bloco cirúrgico. Vocês vão me ver aí entrando nas cirurgias, beleza? Até a semana que vem. Quer dizer, até amanhã. Tchau.